Muito bem. E aí, Fernando, bora? Bora lá. O programa de hoje está muito bom. A gente vai falar sobre um problema que atinge uma boa parcela da população mundial, Doc. Atinge muita gente, né? Alergias, intolerâncias. Coceiras. Coceiras, vermelhidão. Enfim, como identificar, como tratar e principalmente como ficar livre dessas alergias. Sabe que algumas não tem jeito, né? Vamos falar com a doutora Arianna Yang, alergologista. Alergista ou alergologista? Você escolhe o que você achar mais fácil de falar. Os dois estão certos. É mesmo? Os dois estão certos. Doutora Arianna é uma parceira antiga. Já me entrevistei várias vezes. Eu sou muito grato a ela porque ela me fez entender a diferença entre alergia e intolerância. Muita gente confunde, Doc. Você aprendeu e nunca mais esqueceu. Nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Porque isso é algo muito comum as pessoas confundirem, né? É verdade. Obrigada, Fernando, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente, doutor Fábio. E essa confusão entre alergia e intolerância pode ser perigosa principalmente para quem é alérgico. Porque para alergia, como você já sabe, um pouquinho pode fazer muito mal. E para quem é intolerante, às vezes pode tolerar um pouquinho. Mas confundir quem é alérgico e acha que é só intolerante e se exponha um pouquinho, pode ter uma reação muito grave, inclusive com risco à vida. A alergia não tem conversa. Ela é preponderante. É tudo ou nada, Fernando. É tudo ou nada. Intolerância tem níveis. Tipo assim, fulano é bonzinho, mas é chatinho. Fulano é chatinho, mas é bonzinho. Tem variações. Alergia não. É uma coisa só. Não tem meio alérgico. Não tem meio alérgico. Não tem meio alérgico. Não tem o mínimo. A mínima exposição pode deflagrar uma reação muito intensa. Exato, exato. Agora, a gente estava conversando aqui um pouco antes da gravação, estava comentando com a doutora sobre o aumento do diagnóstico de intolerâncias alimentares, de uma forma geral, nessa população 50 a mais. É verdade. Na verdade, os problemas relacionados com o alimento, as reações induzidas por alimento, elas estão aumentando em qualquer faixa etária. Nas crianças, adolescentes, adultos e também nos 50 a mais. E para entender isso, Fernando, é importante entender o que faz a gente tolerar o alimento. Alimento é... Qualquer alimento é uma coisa estranha para o nosso corpo. E que a gente está colocando é a maior fonte de coisa estranha, de proteína estranha para o corpo, estão nos alimentos. E para tolerar esses alimentos, uma série de etapas precisam ser cumpridas, que começam desde a digestão na boca, depois no estômago, no intestino. Aí essas proteínas que vão sendo quebradas, esses componentes, porque nos alimentos a gente tem gorduras, a gente tem açúcares, carboidratos que precisam de digestão. E essa digestão desses carboidratos, que são os açúcares que a gente tem no alimento, precisa ser tudo muito bem quebradinho para ser absorvido. E quem ajuda a gente nesse processo de quebra, de preparo do alimento, para que a gente absorva o que a gente precisa absorver e nos nutrirmos de forma adequada? Algumas coisas são enzimas do nosso corpo, que nós mesmos produzimos. Então o nosso corpo produz uma série de tesourinhas lá que vão quebrando, os açúcares, as gorduras, as proteínas. Mas parte dessa digestão, desse processo, desse processamento do alimento, é feito por um universo de micro-organismos que vivem dentro da gente, que nós chamamos de microbiota. E esses bichinhos, eles não estão quietinhos lá, só comendo o que a gente dá para eles comerem. Eles estão trabalhando para a gente. E mudanças que acontecem no nosso estilo de vida, até no nosso sono, se a gente faz atividade física ou não, o que a gente come, como a gente come, a qualidade do que a gente come, muda os habitantes do nosso trato gastrointestinal, do nosso aparelho digestivo. E aí, portanto, podem mudar a forma como esses alimentos são processados. E também a comunicação, porque esses micro-organismos, eles mandam sinais de guerra ou de paz para o nosso sistema imune. O nosso sistema imune, em um ambiente de paz, ele tende a fazer a paz. Como é que é o ditado? Quando um não quer, dois não brigam? É isso. Então, quando nós temos um ambiente de paz no nosso intestino, o nosso sistema imune fica em paz, também a gente tem menos alergia. Quando a gente cria um ambiente de guerra, e esse ambiente de guerra são bactérias malvadas que vivem lá, e produzem sinais que elas estão querendo fazer guerra, o nosso sistema imune fica em alerta e fica propenso a desenvolver alergia. E por isso a gente tem um aumento. Toda essa mudança que a gente aconteceu no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, uso de medicações, tem mudado esses sinais que esses micro-organismos estão passando para o nosso sistema imune e estão fazendo as alergias alimentares aumentarem. Mas também aumentar a frequência de intolerâncias alimentares. E aí a gente tem vários, a gente pode conversar, tem um universo de... Pano para manga. Muito. A gente pode ficar até mais de um programa aqui falando de intolerância. E por que os rótulos que a gente vê com aquelas letrinhas indecifráveis, rótulos imensos, cada vez mais com produtos, ingredientes mais sofisticados, isso tem a ver com a nossa alimentação mudar, com o nosso padrão alimentar, com essas bactérias aí, as boas e as más, né? A gente começa até antes, Fernanda. A gente é muito limpinho. Nós fomos para a praia comendo biscoito de polvilho com areia, sabe? Caía uma chupeta no chão, a mãe dava uma assoprada e punha na tua boca. E toma leite com a beira. Hoje não tem nada que não é fervido, que não é passado no álcool depois da pandemia. Então tem álcool gel em todo lugar, tem álcool gel em tudo. Nada encosta numa criança que não tenha sido fervido. A proteína S, né, Fábio? Um pouquinho de sujeira. Não estou dizendo que é para deixar a criança na sujeira, pelo amor de Deus. Não é para ser mal entendido. Mas um pouco de exposição, a pisar na grama, a deixar cair uma coisa e comer. Porque estar exposto a isso ajuda a desenvolver um tipo de microbiota, ajuda a desenvolver um tipo de imunidade diferente, né? Então, isso que você está trazendo é uma teoria antiga que ficou durante um tempo em desuso e hoje ela começa a ser revisitada e trazida de volta, que é a teoria da higiene. Que, como você pontuou, não quer dizer que a gente vai colocar ninguém na sujeira ou que a gente vai falar que não precisa saneamento básico, não precisa água filtrada, não é isso. Os bons hábitos de higiene são importantes para a prevenção de várias doenças que são infectocontagiosas. Mas essa esterilização do ambiente, hoje a gente sabe que sim, é um dos fatores que é importante nesse equilíbrio. O sistema imune, ele passa por um processo de educação. Então, quando a gente nasce, antes de chegar nos 50+, a gente vai passando por um processo realmente de educação. O sistema imune, ele tem que aprender quem é amigo, quem é inimigo. E para isso, esse contato com a natureza, pôr o pé no chão, andar na grama, ter contato com animais. Tem vários trabalhos, vários estudos que mostram que a incidência, a prevalência de alergias, de doenças imunológicas em populações rurais ou que tem maior contato com o ambiente rural, tem uma menor incidência. Porque ali, o sistema imune foi exposto, ele foi educado com maior contato com agentes do bem, com bichinhos do bem, que não causam mal. E isso vai educando o sistema imune. E esse processo de educação, ele acontece principalmente, a fase mais importante é na infância. Então, é importante, muito importante as crianças terem contato com a natureza, brincarem, porem o pé no chão realmente. Mas ao longo de toda a nossa vida, a gente continua num processo de modulação, de ajuste, de conversa com o sistema imune. O nosso sistema imune continua conversando com o meio que a gente vive a vida inteira. A vida inteira. É um batalhão que está lá, né? Os bons e os maus precisam ter equilíbrio ali, né? Exato. O leite entra como um grande responsável. O leite hoje carrega uma culpa muito grande. Tadinho do leite, ele está sendo injustiçado. Ele está sendo injustiçado? Tá. Mas eu queria falar sobre o leite e dizer o seguinte, que o leite que está sendo injustiçado não é o leite que a minha avó tomava. Pode ser. Esse leite injustiçado, ele traz junto componentes químicos ali de... Até micro-organismos. Também, né? Mas tem lá algum produto na ração, tem ali o antibiótico para tratar a vaca também. Está tudo no leite, né? Então, o leite, cada época a gente vive um momento, né? Teve um momento que o ovo era um vilão, aí depois o glúten. O glúten, acho que ele ainda não foi inocentado, né? O glúten, o glúten, o glúten aí depende... O que é você do glúten? É? Não, eu acho que o glúten brasileiro é muito ruim. A gente pode até falar isso mais pra frente um pouquinho. Mas eu não sei se é só porque a vaca tomou antibiótico ou não. Mas eu acho que, assim, a nossa capacidade de ingerir leite, ela diminui no decorrer da vida. Então, quando você está com 50 anos, você já está começando... Boa parte. Se você tomar um bom copão de leite, você vai ter gás. Desculpa. Tanto com as bacterias indígenas ou não, você provavelmente vai ter gás. Se não for com uma, com dois, você vai ter certeza. Mas e o queijinho? E o queijinho? Então, mas aí que está. Queijinho é bom, queijinho... Queijinho curado. O queijo curado não tem... Tem mais gordura e menos lactose, né? Pouquíssima lactose. O queijo curado tem pouquíssima lactose. Mas o que eu ia falar da injustiça que se faz ao leite, na verdade, toda vez que se busca culpar um alimento pelos problemas de saúde geral, vai injustiçar esse alimento. Esse alimento vai ser condenado de forma injusta. Porque existem alimentos... Por exemplo, camarão. Camarão é a principal causa de reação anafilática, de morte por alergia alimentar. Isso quer dizer que o camarão é o inimigo? Não. O problema não é o camarão. O problema é o que o corpo humano está fazendo com essas proteínas. Existem características entre os alimentos que tornam... É muito mais fácil ter alergia a camarão ou ter alergia a leite do que ter alergia a alface. Porque, obviamente, existem características em determinados grupos alimentares que facilitam esse estranhamento do sistema imune. Mas se a gente quiser pensar na origem dos problemas, a gente precisa olhar muito mais o que nós estamos fazendo com o nosso corpo do que com o alimento em si. E aí, em relação ao leite, o leite da avó do Fernando, lá de Minas. Sua avó é de Minas? Sim, claro! Eu fui conhecer o leite da vaca mesmo, tem uns quatro anos, que eu ganhei de uma paciente lá de Campinas, uma paciente de um hospital público lá da universidade, que não se conformava que eu nunca tinha tomado leite da vaca. Eu falei, mas eu nunca cheguei perto de uma vaca. E na minha região eu sou urbana. Eu juro para vocês que eu nunca tinha tomado leite da vaca. Para mim, eu só conheci o leite depois da caixinha. Depois eu parei da caixinha e tomo de garrafa. Não, mas aí eu fiz o melhor arroz doce da minha vida, foi com esse leite da vaca. Mas o que tem de gordura é tão bom, né? É a gordura que faz a diferença. E aí que eu vou falar da gordura. Tem um estudo que foi feito aqui na USP, tem uma pesquisadora, Kate Souza, fez um trabalho bem interessante por conta dessa polêmica toda que envolve o leite. Então, a primeira premissa é que o problema relacionado ao leite, às intolerâncias, a alimentos, estão muito mais relacionadas às mudanças que estão acontecendo no nosso corpo por muitos fatores, não é um fator só, do que pelo alimento em si. Mas no leite, existe diferença entre o leite da vaca, o leite de caixinha, que é o leite UHT, e o leite pasteurizado, que é o leite que fica lá refrigerado no supermercado, na garrafinha, no saquinho? Existe. E o leite de caixinha, por exemplo, é um leite totalmente morto, que não tem mais micro-organismo nenhum e por isso ele sobrevive tanto tempo lá na caixinha. na prateleira sem refrigeração. Ele passa por um processamento que é diferente do leite pasteurizado, por exemplo, que pelo menos guarda alguns micro-organismos. E um estudo, esse estudo feito pela doutora Kate, que é uma bióloga, atualmente professora na USP, ela fez uma avaliação do lipidograma. Lipidograma é um estudo dos lipídios dessas diferentes formas de leite. O que ela viu é que existem diferenças entre alguns lipídios e nesses, lipídios são gorduras, né? Nas gorduras do leite de caixinha, aumenta a quantidade de algumas gorduras que, em estudos realizados previamente com aquele tipo específico de lipídio, são lipídios que estimulam um pouquinho mais de inflamação, que eles são mais inflamatórios. E talvez essa seja a origem, o pessoal fala que o leite é inflamatório, o leite não é inflamatório. Na verdade, a inflamação é uma resposta do corpo. A gente, até pra respirar, a gente inflama. Defesa, é uma defesa. Sim, é uma defesa. Pra respirar, a gente inflama, pra respirar o ar que a gente... Tudo, então tem que tomar cuidado com essa falácia, assim, de falar que o alimento é inflamatório. O nosso corpo tem respostas inflamatórias pra praticamente tudo que a gente faz. E a questão é modular e ajustar pra gente ter um equilíbrio entre uma inflamação protetora e uma superinflamação, algo que cause dano no nosso tecido, nos nossos órgãos e possa causar sintoma. Então, o leite, a gente precisa inocentar ele. Então, qual o leite é melhor tomar? O leite pasteurizado por leite da vaca. Se bem que aquela paciente lá me ensinou a ferver. Ela falou, olha, a senhora tem que ligar, ficar de olho o leite. Se a senhora virar as costas, o leite vai derramar. Na hora que vira, que ele derrama. Ferver, na hora que vira, derrama. Eu fiquei lá parada, fervia, eu desligava, baixava. Três vezes? Três vezes, três vezes. Eu não sei se isso é verdade, mas eu segui a regra. Mas esse leite é mais difícil de achar, né? Tem que morar perto do curral, né? E esse leite, ele tem um porcentual de gordura que é pior pras doenças cardiovasculares. Ele tem outras características, né? Que é o leite integral de verdade, né? Mas, assim, se fosse pra escolher entre os que estão à disposição entre nós... O pasteurizado. O pasteurizado que fica na geladeira. E quanto tempo dura, você sabe? De três a cinco dias, em média. É mais difícil mesmo, né? O ar, o leite novo, quer dizer novo? Não, ele é recente com vacas selecionadas. Elas descobriram isso, acho que por acaso, agora tem uma seleção dessas vacas, tem alguns tipos de leite, algumas marcas. A2-A2, é exatamente isso. O leite A2-A2. Então, o leite A2-A2, ele... As vacas têm várias espécies, né? E um dos tipos de... Eu não lembro como que é o nome dessa espécie de vaca que produz o A2-A2. O que ele tem de diferença? Eu sei do ponto de vista de alergia. Não conheço profundamente do ponto de vista de agropecuária e nutricional da vaca, né? Ou do tipo de vaca. Mas o leite A2-A2, ele tem uma característica de as suas proteínas e principalmente a caseína, que é uma proteína de uma digestibilidade um pouco mais difícil, exige mais da nossa digestão, é uma proteína com melhor digestibilidade. Então, para pessoas com intolerância... Porque a gente tem a intolerância clássica, que é a intolerância à lactose, que é aquele açúcar, que fica dois açúcares de mãozinha dada e esses dois juntos não conseguem ser absorvidos. Se a gente não quebra direito esses dois açúcares da lactose para poder absorver, esse açúcar que sobra lá vai ser fermentado e produz gases de extensão. Essa intolerância é a intolerância clássica, que é o que o Fábio falou, né? Que boa parte, até um terço da população vai ter intolerância em algum momento da vida. Dependendo da origem da pessoa, até mais do que isso. Mas existem intolerâncias também à proteína, que aí não é alergia, mas intolerância principalmente em relação a essa... Eu achei que a caseína era sempre alergia. Não, tem também... Tem intolerância à caseína também. É menos estudada, a gente não sabe qual que é a prevalência, qual que é a porcentagem de pessoas tem, mas tem pessoas que têm intolerância à proteína. E aí com mal-estar, principalmente com sintomas gastrointestinais também, tem relatos até de cefaleia, de dor de cabeça. E aí está relacionado com essa proteína caseína, né? Tem três proteínas. A caseína é a que faz o queijo e tem as proteínas do soro. E essa proteína que faz o queijo, que está na parte sólida, no leite A2-A2, ela tem uma melhor digestibilidade. Ah, então especificamente ali. Porque muito se diz, né? O ser humano é o único... É o único ser vivo que toma o leite de uma outra espécie. Sim, ok. Mas é também o único ser vivo que come o salgadinho, aqueles salgadinhos processados. Isso não faz mal também. Isso também faz mal também. Tomar leite sendo adulto, que é uma coisa que é incomum na natureza também, tomar leite sendo adulto. Mas isso tem a ver com a genética e com o processo de evolução, né? Eu não acho que está errado, mas muito se fala, não, não se toma leite depois de um tempo e tal. Eu acho que a importância do leite na manteiga, no queijo, no creme de leite, no dia a dia do homem é importantíssimo. E tem mais. Nós vivemos num país onde o preço da proteína animal é muito caro. O leite é uma fonte de proteína de cálcio importantíssima. A mulher com a osteoporose, então tem uma importância nutricional imensa. Não dá para se enxergar num problema e falar, não, não se toma leite depois de adulto. Isso é bobagem. Também, totalmente de acordo. E até porque, ser humano, se a gente for falar o que a gente é único a fazer comparado com animais, a gente vai ter uma lista aqui que também a gente vai fazer uns cinco programas para dizer quanta coisa nós, como seres humanos, fazemos que os animais não fazem, né? Desde comer carne por prazer, carne de outro animal. Mas em relação ao leite, hoje em dia, o ser humano houve um aumento, a expectativa de vida no início do século não chegava a 40 anos. Hoje em dia, a nossa expectativa média do brasileiro é 77. Então, quantos são os 50 a mais? Nós já temos mais avós do que netos no Brasil. Estamos invertendo a pirâmide. Os animais inverteram a pirâmide? Não, né? Não, não. Os animais não inverteram a pirâmide. E o ser humano, sim. A gente está tendo uma expectativa de vida cada vez maior. E qual é a questão dessa... E aí, na pirâmide alimentar, então tem a pirâmide etária, né? É populacional, mas na pirâmide alimentar, um dos grupos da pirâmide são leite e derivados. E por quê? Porque leite e derivados são a principal fonte de cálcio. Aí, ah, não, mas o cálcio do leite não é o mais biodisponível. Não é mesmo. Tem cálcio de origem vegetal, de fontes vegetais, vegetais verdes escuros. É mais biodisponível. Mas quanto que eu vou comer de brócoli para equivaler a um copo de leite? É muito brócoli. Ninguém vai comer tudo isso todo dia. Então, é a fonte de cálcio mais fácil de ser adquirida para satisfazer as necessidades de um ser humano que não vai morrer mais aos 40 anos, mas que vai viver e vai precisar de ossos fortes até os seus 70, 80, 90, 100 anos de idade. Exato. Mas eu costumo dar um exemplo, eu queria ouvir tua opinião. Se a gente imaginar aqui, nosso espectador pode fazer isso também, um filme, fim de tarde, tem um casal de velhinhos tomando um lanchinho, eles estão tomando chá e não leite, na nossa imaginação. Porque o cara, quando vai ficando mais idoso, ele não quer tomar leite porque o leite fermenta e dá gases nele. Ele é muito comum, o idoso, não estou falando que é uma regra, mas é muito comum o idoso tomar chá ao invés de tomar leite porque ele tem a dificuldade da digestão. Como lidar com isso? Quer dizer, essa dificuldade justamente na hora que ele precisa mais do cálcio, que essa proteína vai cair tão bem para ele. Boa, boa. Agora vamos entrar no que o Fernando falou, que a gente vai, além de falar dos problemas, a gente vai falar como resolve os problemas. Claro, é isso que eu quero. Maravilha. Então, não é tão difícil. Primeiro ponto, essa pessoa, 50 a mais, saber que ela... Essa aí é uns 70 a mais, mas tudo bem. Mas tudo bem. 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Porque pode surgir até antes. Na verdade, o quanto antes a pessoa soube. Porque se a pessoa não sabe que ela tem um problema, ela vai, na verdade, evitando o alimento. Então, seja qual for a idade, 20 a mais, 30 a mais, qualquer idade, saber que não é normal comer qualquer coisa que seja. Não sei se você enfiou o pé na jaca e comeu demais, mas não é normal comer e sentir mal estar depois, ficar empanzinado, ficar com aquela sensação de comer um boi, comer um pouquinho, comer um monte. Não é normal isso. E aí é importante buscar um diagnóstico de se tem alguma intolerância alimentar, qual é o tipo de intolerância alimentar, fazer o diagnóstico. Fez o diagnóstico de intolerância à lactose, então esse 60 a mais, 70 a mais que não escolheu o chá ao leite para não ficar com gases, não ficar com barriga estufada. Se ele tem intolerância à lactose, ele vai poder usar alimentos lácteos que já colocaram a enzima fora dele. Então a gente tem hoje leite, iogurte. Os queijos amarelos, o queijo curado lá da família do Fernando, já quase não tem lactose. O queijo curado, que é o que vai fazer o pão de queijo. Os iogurtes também, é adicionado a lactose já no preparo. Na verdade, a gente tem à disposição hoje muitos produtos que já protegem a pessoa. Ela tem que se conhecer, né? E essa parte... Sim, mas ela só vai escolher esse produto se ela souber que tem. Pois é, mas às vezes... Alguma coisa ligada ao leite sem saber, né? Mas o que a pessoa vai fazendo, é bem interessante o que ela fala. Você vai tomando... A sua capacidade de gelo e leite diminui. Mas aí você vai diminuindo também o que você consome. Aí quando você vai ver, você está amarrado. Você foi numa nutróloga que mandou você não comer glúten, outra mandou você não tomar lactose, outra mandou você não comer... Quando você vai ver, o que você come? Tapioca com... Você começa a ter limitações gravíssimas na sua alimentação e isso dá um nervoso na gente. Mas melhora a qualidade de vida. Por exemplo, tem um problema que está bem dentro da sua área e que esbarra no leite. Refluxo. Quem tem refluxo pode gostar, adorar tomar um leitinho à noite para dormir, mas não faz bem. Vai fazer bem? Não vai fazer bem. Vai, doutora. Mas por muitos motivos. Depende, né? Se a pessoa... É, mas é pelo volume de líquido. Não em si pelo... A não ser que a pessoa tenha intolerância à lactose. Se ela tiver uma intolerância à lactose e fermentar muito, aí fermenta... Aí tem distensão, aumenta a pressão intragástrica, piora o refluxo. Então, é uma ligação indireta. Aí o problema não é... Novamente, o problema não é o alimento. O problema é a pessoa. Ela não está digerindo de forma adequada, está fermentando, está produzindo mais gases. Eu acho que eu não consegui ser muito claro, mas que eu acho que ela está conseguindo até colocar em palavras melhor que eu. Porque a questão é assim. Quando você começa a restringir a tua alimentação, você restringe isso, restringe aquilo. Daqui a pouco, você começa a não conseguir comer nada. Então, é melhor você identificar o problema que você tem, não simplesmente ficar toreando desse jeito e encontrar soluções para aqueles problemas que você tem. Algumas vezes, você vai ter que diminuir a tua ingesta de alguma coisa ou de outra. Mas tem que ser uma coisa sutil. Você não pode chegar e falar assim, eu não como glúten, eu não tomo isso, eu não como... Aí você vai ver que você não tem opção. A tua vida começa a ficar melhor a qualidade de vida, mais ou menos, porque a tua vida começa a ficar assim, eu não posso sair para me divertir com meus amigos. Mas aí, no caso de algo bem pontual, no caso do refluxo, aí também para uma pessoa já com a nossa turma aí dos 50 a mais. acontece também, no regime da moda, tirei o glúten, tá na moda, tiro o glúten. O organismo esquece como lidar com ele, aí quando você por acaso volta, aí passa a ter o problema? Então, aí eu vou juntar o que o Fábio falou com o que você está falando agora em relação ao glúten e as dietas da moda ou as restrições da moda. E aí que eu vou fazer um parênteses, moda, existem pessoas que realmente têm problema com glúten, então tem os celíacos, tem os alérgicos, tem as pessoas que têm de fato intolerância e que essas precisam fazer restrição. Agora, vou falar dessa moda de restrições alimentares por supostas intolerâncias ou por modismos ou falácias de que esse alimento é do mal, esse alimento não faz bem. E aí, qual que é a questão disso? Juntando o que o Fábio falou, intolerâncias alimentares estão de fato aumentando, por várias, por todas aquelas razões que a gente conversou lá no começo. Se a pessoa começa a perceber, olha, eu comia tal coisa, começou a me fazer mal, né, então, por exemplo, do brócolis, que tem bastante desses carboidratos complexos que exigem bastante da nossa microbiota, dos nossos bichinhos trabalhando para digerir, ajudar na digestão, nós não produzimos todas as enzimas necessárias para digerir. Aí a pessoa começou a perceber que o brócolis ou o glúten, né, que tem bastante carboidrato, as gluteínas, né, elas exigem de um processo de digestão, que se eu tiver uma desregulação da minha microbiota, eu posso fermentar um pouco mais. E aí a pessoa começou a perceber que passou mal, comeu tal coisa, ela começa a deixar de lado, começa a deixar de lado. E num primeiro momento, ela pode ter a impressão de que ela está tendo uma melhora da qualidade de vida, porque ela está se sentindo melhor, aquele mal-estar, ela deixou de ter. Só que, aí ela, daqui a pouco ela começa, tem que tirar o segundo alimento, terceiro alimento, quarto alimento, começa aquela restrição múltipla, e ela vai só afastando. E aí aquela melhora, entre aspas, de qualidade de vida inicial, começa, na verdade, prejudicar, porque compromete demais. A gente socializa muito através da alimentação. Para qualquer encontro de amigos, de família, em geral a gente está em volta da mesa. para sair, a gente está sempre fazendo isso em volta da comida também. A gente come para o prazer. E socializando também, para interagir. E aí isso é um prejuízo de qualidade de vida, uma pessoa que não possa socializar na mesa. E aí onde que entra o problema? No caso da lactose, a nossa produção da enzima, ela não é determinada pela presença da lactose. Então, se eu não tenho, independente se eu como ou não como lactose, eu vou continuar produzindo a minha lactase, a minha enzima. Porque é uma enzima que a gente fala que ela não é substrato dependente, ela não depende do meu consumo. Mas para vários outros alimentos, a gente tem enzimas que são substrato dependentes, seja nosso ou da nossa microbiota. Vou voltar para o glúten. A pessoa tirou, se sentiu melhor. Ela pode ter sentido melhor, porque ela estava com uma microbiota extremamente fermentativa, que estava fermentando qualquer carboidrato que estava lá. Quando ela tira o glúten, ela muda a dieta dela e ela vai dar menos carboidrato para ser fermentada. Então, num primeiro momento, ela melhora. Só que depois ela vai viciando essa microbiota num padrão de digestão, que quando qualquer coisa que for colocada, que tem um pouquinho mais de carboidrato, essas bactérias vão lá e quando ela volta a comer, explode de fermentação. E aí ela tem o reforço. Olha, eu passava mal mesmo. Então, a solução não é simplesmente tirar, é entender o que está acontecendo. E aí abordar de uma forma individual, que mesmo que eventualmente num primeiro momento possa ser feita uma restrição, até para diagnóstico. Mas essa restrição, ela tem que ser por um tempo determinado, pré-estabelecido, e depois o retorno, com uma abordagem, depois de uma abordagem diagnóstica, com um retorno gradual da alimentação. Essa parte é mais difícil, né? Muito fogo atender pessoas estigmatizadas. Elas já tiraram isso, isso, aquilo. E aí você vai ver, a dieta dessas pessoas é muito pobre, porque elas têm menos opções. Uma das coisas importantes da evolução do ser humano é que eu consigo comer uma coisa que era produzida só na Ásia. E o outro consegue, quer dizer, essa universalização do alimento, ela faz com que a gente tenha variabilidade, e a variabilidade é muito desejada na alimentação. Posso dar um exemplo nisso daí, que a gente já deve ter vivido muito, que o Fernando viaja bastante, de você estar, a gente está habituado a um padrão de alimentação aqui. São Paulo, Brasil. Aí você vai e faz uma viagem para um lugar muito longe, muito distante, que muda completamente. Vai para a Bahia, começa a comer um monte de azeite de dendê, uma comida muito diferente. Quem aqui, de nós três, e também de quem está nos ouvindo, nos assistindo, já não experimentou uma mudança do intestino? A diarreia do viajante. A diarreia do viajante. E não é infecção. Não é infecção. Não é infecção. Todo mundo que vai para o Líbano, come quibe de carneiro, todo mundo tem diarreia no terceiro dia, é obrigatório. Se você não teve diarreia, você não comeu direito. Tem que ter. E se fosse infecção, os libaneses... E a comida é maravilhosa, maravilhosa. Não tem nada de errado com a comida. E se fosse infecção, os libaneses também estavam tendo diarreia e não estão. É porque o nosso intestino, para mostrar que o nosso intestino e essas bactérias que vivem lá, elas se adaptam ao que a gente dá para elas comerem. Se a gente tem uma mudança radical, elas não têm tempo de se adaptar. E se a gente tira muito uma coisa, a gente tira do nosso intestino a oportunidade... O treino delas, né? Interessante. E aí vem aí um termo que eu gostaria que a doutora escorresse um pouquinho, que é a tal da disbiose. Por favor, porque a maioria das pessoas não sabe o que é isso, eu acho importantíssimo. De medicina, a gente gosta de dar nomes bonitos ou nomes feios, não sei se é bonito ou se é feio. Porque antes a gente falava flora intestinal, já virou microbiota. Isso, isso, agora é microbiota. Flora intestinal se transformou em microbiota. Isso. Aí agora tem a disbiose. Disbiose tem os que amam o termo, tem os que odeiam o termo, porque... Você ama ou odeia? Eu estudo o tema. Porque é como falar virose. O que é uma virose? O que é uma virose? É uma infecção viral. Não diz muita coisa. Então, da mesma forma, disbiose... Então, para fazer a paz entre os que amam e odeiam, disbiose não diz muita coisa. Dis é desregulação. Bio, vida. Então, da vida que existe, dos micro-organismos que vivem no nosso trato gastrointestinal. A gente tem... Eu estou falando do trato gastrointestinal porque a gente está falando de alimento. Mas a gente tem microbiota, microbiota cutânea. Então, microbiota intestinal. Quando existe um... Cada um de nós tem... Mais específico da nossa impressão digital, cada uma... Cada um de nós tem a sua microbiota. Então, o Fernando tem a dele. O Fábio tem a dele. Eu tenho a minha. A nossa impressão digital de micro-organismo. Para eu dizer que eu estou em eubiose, que é o oposto da disbiose, eu tenho que ter uma microbiota que exerce bem as suas funções. Quais são as funções da microbiota? Produzir algumas enzimas para mim, produzir algumas vitaminas, produzir metabólicos que a controlam, ajudam no meu trânsito intestinal, que produzem metabólicos que têm ação no meu eixo intestino-cérebro, que ajudam na minha saúde como um todo. E esse equilíbrio é formado por uma diversidade. Então, a gente tem aqui uma garrafa rosa, uma garrafa verde, um copo azul. Na nossa microbiota, a gente tem uma diversidade. E essa diversidade, ela muda em relação às suas proporções também em cada um. Então, a microbiota que é saudável, que é eubiótica. Então, a eubiótica, então, é o normal. Para mim, não necessariamente é o normal. Se a gente fizer um transplante, mudar a minha microbiota com a do Fernando, pode ser que a sua microbiota seja desbiótica para mim, e a minha seja desbiótica para você, porque nós somos diferentes. Então, desbiose é um termo genérico, é um termo geral para dizer um desequilíbrio na microbiota, que vai ter como consequência alguma disfunção, seja na função intestinal de constipação, diarreia, alteração de produção de enzimas, de alfa-galactosidase, por exemplo, uma enzima que digere carboidratos complexos, e a gente chama de desbiose. E a desbiose, essa desregulação, hoje ela está sendo estudada como um componente importante na gênese, na origem de várias doenças, porque uma das funções da microbiota é conversar com o sistema imune. E nessa conversa com o sistema imune, regular várias doenças, desde doenças imunológicas, como as alergias, doenças inflamatórias intestinais, doenças autoimunes, câncer. Então, na gênese de várias doenças... Alguns médicos falam em obesidade... Obesidade... Autismo... Autismo, sim. Já se... Na origem, um dos componentes é a saúde intestinal, é a saúde dessa microbiota. Então, isso é verdade. Agora, a crítica dos que odeiam o termo é porque, como é um termo tão abrangente, tão genérico, quando fala de desbiose, eu não sei exatamente do que nós estamos falando. Os que odeiam o termo é porque acham que o termo está sendo usado de forma abusiva para práticas e intervenções que ainda estão longe de terem uma verdade científica para a gente atuar. Então, com prescrições, tipo fórmulas mágicas de micro-organismos, de probióticos... Probióticos têm a sua função, são estudados, têm muita ciência envolvida, mas a gente está longe ainda de saber exatamente como modular, como ajustar essa microbiota. Nós estamos falando de uma população, né? Nós temos mais... Nós temos mais bactérias do que células, né? Somos mais bactérias do que humanos. Exatamente. Então, tem muito mais perguntas do que respostas, quando a gente fala sobre isso, né? Sim, mas é um universo lindo de estudar. É. Você sabe que cada presidente americano, ele parece que ele tem uma certa verba que ele pode dedicar para um assunto ser estudado. E o Obama, quando tomou posse, dedicou essa verba, desse fundo, para o estudo da microbiota. E ele enxergava que isso era uma coisa que poderia dar bastante... Assim como se fez o projeto Genoma, hoje estão se mapeando a microbiota, porque cada vez mais a gente entende que essa interação com as bactérias é importantíssima para as diversas faces da saúde. E tinha lá, quando a gente era criança, né? Você tem 50 a mais, você tomou Yakult, que falava dos lactobacilos, do xirota, não era? Era uma coisa que a gente levava na escola. Você é muito jovenzinha. A gente levava na escola, Yakult não levava? Fernando. Olha, a doutora me falou que ela está nos 50 também. Chegou na escola, ela engana bem. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Agora, na área da alergia também, então, essa pesquisa segue... Borbulhante. Borbulhante, né? Muito, muito. E é tudo muito recente. Eu participei... O Fábio falou do investimento em pesquisa que se faz até por instituições governamentais nos Estados Unidos e no mundo todo. No Brasil também tem se pesquisado a microbiota. Mas lembrar que... Olha como é recente. Em 2014, eu fui no primeiro congresso mundial de microbioma. Foi em 2014, em Paris. E foi um congresso que, para mim, foi o maior congresso que eu já participei, porque tinham gastros, entrologistas, alergistas, imunologistas, reumatologistas, endocrinologistas. Era um congresso que reunia, literalmente, todas as especialidades. Neurologia, cardiologia. Porque a microbiota interfere em todas as doenças. Impressionante. E quando a gente fala de alergia, a gente tem também quase o corpo inteiro para ser investigado, tratado, trabalhado. Se a gente passar agora, por exemplo, para as alergias respiratórias. Mas antes eu queria falar do camarão. Eu queria deixar passar o camarão. O camarão. Falou aqui mais lá. E você tinha também uma questão, que a gente já falou sobre isso, a questão da injeção de adrenalina. Ela é mais difícil aqui no Brasil. Tem uma legislação que precisa ser adaptada. Sim. Bom, então vamos falar da caneta de adrenalina primeiro. Que tem a ver com o camarão. Do camarão e com qualquer alergia. Porque alergia, então, é o nosso sistema imune. O sistema imune, ele não tem um órgão, né? Como ele está em todos os órgãos. Então, alergia, o alergista. A gente tem... Nós somos órfãos. Órfãos de um lugar específico. Porque o nosso sistema imune, o sistema que a gente trabalha, está no corpo inteiro. E o sistema imune, ele tem várias frentes de batalha. E quando ele causa alergia por IGE, que é uma das suas... O IGE é um míssil. Um míssil com uma capacidade de destruição. E quando tem alergia por esse IGE, que a gente chama de alergia IGE mediada, seja para qual for o alimento. E camarão, em adultos, é a principal causa. Existe o risco de, num contato acidental, deflagrar uma resposta de anaflaxia, de reação anafilática. Que é uma reação caracterizada por sintomas em mais de um órgão, em dois ou mais órgãos, causando principalmente lesões na pele, com inchaços, vermelhidão, inchaço na partes moles, pálpebra, orelha, lábios, e região da glote pode acontecer também. Pode fazer uma vasodilatação, os vasos do corpo dilatam, dificultando a manutenção da pressão. Então a pressão cai, pode diminuir a circulação cerebral, a pessoa esmaiar, bater a cabeça, e entrar em choque. E pode também causar sintomas respiratórios. O brônquio contrai, a pessoa tem dificuldade para respirar, e pode entrar em insuficiência respiratória, e parar da respiratória. Então a anaflaxia é um evento potencialmente grave, e a evolução de todos esses sintomas acontece em minutos, literalmente minutos. Por isso, quando se faz um diagnóstico de uma alergia IGE mediada, é muito importante o treino de um plano de ação. Ensinar. Ó, Fernanda, você tem alergia a camarão? Então você não vai comer camarão, você tem que perguntar. Até se a colher passou numa panela de camarão? Como é preparado, porque tem vários crustáceos que às vezes não dá para perceber. Outro dia eu fui num japonês, e comi um... Tava tão bonito, parecia um sushi, mas aí quando eu comi eu senti uma consistência diferente, mas eu achei que era peixe. E aí quando eu perguntei, o que era diferente? Era camarão. Então tem que perguntar do que é feito, mas eu tenho que ensinar você. Se você comeu acidentalmente, aí você começou a sentir uma coceira na garganta, o que você faz? Começou a sentir uma coceira. O que você faz nessa hora? Sei que você já me explicou. Olha, você lembra, Fernando? Eu sempre que aprendi na faculdade. Mas faz tempo, hein? Preste atenção na língua. Isso, Fernando! Preste atenção na língua. Ela vai encorpando, né? Isso, vai sentindo a língua grossa. Mas o sinal de alerta que pode estar grave é se a sua voz mudar, se você ficar rouco. Porque a região da glote é onde ficam as pregas vocais. Então começou a ficar rouco, o negócio está sério. Mas a gente ensina um plano de ação. Porque nem todas as reações vão evoluir com essa gravidade. A gente ensina um plano de ação com o que fazer para cada tipo de sintoma. E reconhecendo que é uma anaflaxia, teria que ter a caneta. E a caneta é o dilema do Brasil. Que o dispositivo... A adrenalina a gente tem no Brasil em qualquer posto de saúde, qualquer hospital SUS ou privado. Qualquer lugar tem adrenalina. O problema é que para pessoas leigas não dá para a gente dar uma ampola de adrenalina. A pessoa não vai saber quebrar a ampola. Na hora do nervoso, o voo pode aplicar a dose errada. Então tem que ter o dispositivo, que a gente chama de caneta, mas é um dispositivo autoinjetor. E ele não deixa você botar demais. É, ele vem uma dose fixa, única. Só que esse dispositivo, a gente não tem registro no Brasil. E aí não tendo registro, não dá para comercializar. Então a saída é a importação. E isso encarece muito o custo. Deixa muito caro. Muitas pessoas não têm acesso. E é uma luta para que isso seja... Agora, a gente já viu um filme que injeta direto no coração. Não. É, o Deterantino é isso. O Deterantino é isso. O Deterantino é um cara assustado. Como é que é isso, doutor? Esse filme acho que está antigo. É um fiction. Ah, é? É um filme de outra volta. Aplica na uma turma. Opa, esse daí eu não assisti. Esse aí acho que está... Você perdeu a tarantinha. Não, mas o lugar certo de aplicar é no músculo, chama músculo vasto lateral da coxa. É nesse músculo mais forte que a gente tem na coxa. Aplica de lado. Lado de faro da coxa. Por cima da calça. Pode ser por cima da calça. Porque tem que ser urgência. De urgência. E quem tem alergia a camarão vai ficar assim para o resto da vida? Ele tem uma chance de 4%. Então, tem uma quase chance de 4%. Melhor não provar o camarão. Melhor não. 4%. Eu sinto dizer que quem não gosta não pode comer camarão que é uma delícia. É. Não, mas quem tem alergia... Alergia, eu já comeu. É aquela história de que alergia não é ao camarão, mas é aquele produto que se põe no camarão para ficar mais rosa. Ah, boa, boa, boa. Boa, porque se der, o Fernando vai saber responder. Não, eu só vou passar para você, Fernando. Tem uma... Quando pesca o camarão, o camarão, a carne tem uma enzima, uma enzima chamada sulfito oxidante que deixa a carne do camarão preta. Ele escurece rápido. Então, não fica sem condição de venda. Ele estraga muito rápido. Então, os pescadores, quando tiram o camarão do mar, jogam esse sal, que a gente chama de sulfito. É um tipo de sal. Tem vários tipos de sulfito. Joga lá e o camarão continua branquinho, condição de venda, bem conservado, é um conservante bom, não deixa cheiro, não deixa gosto. É seguro. Só que algumas pessoas são intolerantes. E aí, o que vai acontecer? Qual vai ser a diferença do paciência alérgica e a pessoa que tem intolerância a sulfito? Fernando. Está difícil. Está ficando difícil. Está ficando... Aí é a mesma diferença de quem tem intolerância e alergia. Isso. Aí a pessoa que é... Normalmente, quem tem intolerância a sulfito, normalmente fala assim, a gente pergunta assim, quando você come camarão na praia, você passa mal? Ah, não. Na praia, você come bem fresquinho, não passa mal. Mas você come na cidade, você come em São Paulo, porque quanto maior o tempo de conservação, maior a quantidade de sulfito adicionada. E aí, a intolerância depende de quantidade. Olha só, mas depende, a gente está na dúvida, né? Quem está acompanhando a gente agora... Já imaginou? Você está na dúvida e é uma coisa que pode te matar? É melhor você não comer. Não come. Seja sulfito ou não. E procura um alergista fazer o diagnóstico, fazer o diagnóstico e saber se é... Os cogumelos. Todos os cogumelos são comestíveis. Alguns apenas uma vez. Camarão também pode ser assim, né? É, é isso aí. E quem tem alergia ao camarão costuma ter alergia aos outros crustáceos também? Tem uma chance... Aí, caranguejo... E aí é uma tristeza, não poder comer caranguejo é uma coisa... É, polvo. É, polvo. O que são os molus. Os crustáceos, eles têm uma coisa que a gente chama de reatividade cruzada. É como se aqui fosse a proteína do camarão, que se chama tropomiozina. O copo amarelo ali do Fernando, do caranguejo, e o copo verde, o seu, da lagosta. Está mais chique. Eles são parecidos. São parecidos. São muito parecidos. Então, o anticorpo que foi produzido contra o camarão, quando chega a proteína do caranguejo, da lagosta, ele olha como se fosse a mesma coisa. A gente chama isso de reatividade cruzada. Tem uma reatividade cruzada alta. 75% dos pacientes alérgicos a camarão vão reagir para algum outro crustáceo. Agora, com os moluscos, eu falei do polvo, da lula, essa semelhança é menor, é em torno de 35%. Então, também não é desprezível. Tem que tomar cuidado também. Se eu conhecer se alguém teve reação com o camarão, eu falei, não coma molusco por enquanto. Se você quiser, gosta muito de lula, de polvo, faz diagnóstico primeiro para saber se você reage só para o camarão. Tem prova terapêutica. Tem como provar. Tem como fazer. Tem o teste. Dá para a gente, hoje em dia, tem alergia molecular. É uma realidade que não é pesquisa só. É realidade assistencial mesmo. Só das clínicas que a gente tem o teste molecular para proteína, para saber se o problema é a tropomiosina. Então, ou seja, hoje você não precisa mais ficar com aquele negócio de expor o cara a todas as coisinhas para decidir qual que é a alergia dele. Existe um exame de sangue e tem o teste cutâneo e ele continua válido porque tem momentos em que ele vai somar e nem todos os componentes têm também disponível no sangue. E quando existe dúvida aí a gente faz o procedimento final que é a prova dos nove que é o teste de provocação oral que é o diagnóstico definitivo. Aí você faz uma muqueca de camarão e tá na boca dele e vê o que acontece. Isso. Num ambiente que tenha sala de emergência. Tem a injeçãozinha lá, canetinha de... Isso, que tem adrenalina, que tem equipe drenada, tudo direitinho, com supervisão médica, nunca em casa. Doutora, e agora a questão das alergias respiratórias. Tem uma pergunta aqui, aliás, para falar ainda das alergias alimentares. Tem uma pergunta da nossa manager, Júlia Bandeira, sobre o mamão. Ela cismou que ela tem alergia a mamão? Pode ter. Alergia a frutas, na Europa, a Júlia deve ser europeia. Na Europa, alergia a frutas é a alergia que mais aumenta. As pessoas têm uma ideia, voltando àquilo que eu falei, àquela premissa que eu falei, que o problema da alergia não é o alimento. As pessoas acham que o alimento do mal é que causa alergia. Não é o alimento, o problema é o corpo. Na Europa, fruta, que coisa mais saudável que fruta? E alergia a frutas, na Europa, já é a causa que mais aumenta. no Brasil, a gente também está observando um aumento, não está entre as principais causas de alergia no Brasil ainda, não são frutas, mas a gente percebe nitidamente, quando eu comecei a trabalhar com alergia há 25 anos atrás, era raro, eu atendia um caso por ano de alergia a fruta. E tem alguma específica? A alergia que a gente mais observa no Brasil é banana, mas depois da banana vem mamão, kiwi, abacate, manga. Então, mas tudo isso que você está falando são coisas que têm uma proteína que você pode ou ingerir ou passar, mas você tem uma exposição à proteína. Como você explica a urticária, alergia, por exemplo, ao sol, à água gelada? Você não tem proteína nenhuma, o sol não te manda proteína, mas você tem uma reação que é alérgica mesmo? A gente fala alergia para simplificar, para facilitar a comunicação das pessoas em relação ao problema que elas têm e o que elas vão ter que controlar, mas não é uma alergia de verdade, se está certo. A alergia é sempre contra proteína, essa lição também o Fernando tinha sempre falado, que a alergia é sempre contra proteína, porque o sistema imune o que ele enxerga, os olhos... Então ela está ligada à alimentação. O ser humano, o sistema imune é cego para qualquer outra coisa que não seja proteína, ele só enxerga a proteína. Então, por exemplo, a um açúcar eu não posso ter alergia? Não, 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 não. O sistema imune olha proteína, só que o sistema imune, a gente pode ter problemas do sistema imune que não são induzidos por uma proteína, por uma resposta específica do sistema imune contra uma proteína, e aí a gente não chama de alergia, não é uma alergia verdadeira. Então o que acontece nas pessoas que têm urticária, por exemplo, que ficam no frio, se ligar o ar-condicionado muito gelado, ou se mergulharem numa piscina gelada, sai de lá todo cicossão, todo vermelho, todo empolado, ou se expõe ao sol. Na nossa pele, a gente tem uma célula que se chama mastócito, é a nossa célula sentinela da alergia. Essa célula guarda dentro dela as bombinhas, uns grânulos cheinhos de estamina. Isso. O principal nessas reações é a estamina. Por isso que os anti-alérgicos chamam anti-histamínicos. O mastócito guarda dentro dele um monte de grânulozinho de estamina. E normalmente ele está aqui, eu estou aqui, meu mastócito está quietinho e ele tem que continuar quietinho. Algumas pessoas têm algumas características que esse mastócito, a membrana dele, a membrana do mastócito, imagina que o mastócito está aqui. Se ele abrir a membrana dele, ele libera os grânulos de estamina, a pessoa vai coçar, fica vermelha, empolada. Essa membrana, algumas variáveis que são físicas, para algumas pessoas o calor, para algumas pessoas o frio, para algumas pessoas a ultravioleta, faz com que essa membrana abra e libere os grânulos. Tem pessoa por pressão, a pessoa fica nervosa, começa a se coçar, fica... Você vê todas as marcas, a gente chama de dermografismo, a gente faz um risco com a caneta e cresce um vergão, que é o mastócito sensível. Ele dá um susto nele com a pressão ou com o frio. E aí cada pessoa, uma mesma pessoa, ela pode ter uma urticária para uma variável, o mastócito dela é sensível a uma variável física, então a pessoa tem urticária ao frio. Tem pessoas que tem urticária ao frio e urticária ao suor. Urticária por pressão. Então, segura uma sacola pesada, mulher, o alça do sutiã ou o coz da calça, se tiver, tudo que apertar, ela vai formar um vergão, fica vermelho, inchado. E isso inclui também o látex? O látex já é alergia. O látex vem da évia brasileira, que é uma planta, tem proteína, então pode dar alergia. E as respiratórias? As respiratórias são alergias mais comuns. Você levanta a mão, nós estamos em três aqui, algum de nós deve ter. Mas aí não tem relação com a proteína, né? Tem, só que aí são os bichinhos que estão no ar. A gente acha que o ar é invisível aqui, mas a gente tem ácaros, tem fungos, tem epitélio de barata que está na poeira. E a gente respira. A gente respira. A gente respira a pele de barata. É. E a barata, você gosta de camarão? Eu gosto. É prima do camarão. Ela é prima do camarão? A proteína da barata chama tropomiozina, é a mesma proteína do camarão. Só que na barata, a distância molecular é grande. Então não é a mesma alergia. Mas a proteína da barata chama tropomiozina. Ela está na poeira. Faz parte da... Por isso que eu falo que o camarão é a barata do mar, né? Já viu essa expressão? É. Ainda bem que... Mas quem tem rinite, quem tem sinusite, trata como uma doença crônica, né? Nem como alergia só. Algo que vai acompanhar para o resto da vida. A rinite de todas as... A asma, grande parte das asmas em criança vão... A criança cresce, desenvolve tolerância imunológica para os alérgenos e ela assara. Tem adultos que permanecem asmáticos e a asma é uma doença importantíssima da pessoa também fazer diagnóstico e tratar. No Brasil ainda morre muita gente de asma e os tratamentos para asma, para controlar asma são muito eficientes hoje em dia. É muito importante tratar. Mas muita gente vai crescer e melhorar. E vai assarar. A rinite... Geralmente o pessoal põe as crianças na natação para assarar da asma. O cara era asmático e virava campeão de natação. É, o... Porque Gustavo Borges, algum desses, era o Xuxa. O Xuxa, o Xuxa. Então, mas na rinite é a doença que mais acompanha a pessoa para o resto da vida. E aí a rinite é um problema porque da mesma forma que a gente falou da limitação da intolerância, quem tem rinite e não trata direitinho, fica aquela pessoa também que fica intolerante. Ela acaba tendo que se isolar muito. Porque se no nariz, a gente tem uma parte no nariz que se chama concha nasal. É como se fosse uma orelhinha dentro do nariz que é responsável por aquecer o ar, filtrar o ar, umidificar o ar, produzir muco que adere às impurezas para preparar o ar que vai chegar para o pulmão. E essa concha nasal é o que inflama na rinite por esses alérgenos que estão no ambiente. E aí quando essa concha está muito inflamada, ela fica hiperreativa. E aí o que acontece com uma mucosa que está hiperreativa? Ela passa a desencadir a sintoma mesmo para coisas que não alimentaram a inflamação. Eu dou o exemplo da mão. Se eu passar um ralador aqui na minha pele agora, tirar a pele, jogar álcool, eu vou sentir arder. Mesmo que o álcool não tenha sido o culpado do ralado. O ralado foi o ralador. Então o que alimentou a inflamação da rinite são os alérgenos ambientais, que nós chamamos de inalantes. E que é importante diagnosticar porque existem tratamentos específicos para isso. Mas quando a pessoa está com essa concha nasal inflamada, é aquela pessoa que não suporta cheiros. Aí vai ser individual também, mas alguns não suportam cheiros, outros não suportam mudança de temperatura. Odeiam o ar-condicionado. Principalmente cheiros de ar-condicionado. que não odeia ar-condicionado. Como é que ela vive? Vai no cinema, entra numa loja, vai num shopping, viaja de avião, ônibus, e vai no cinema e fica espirrando do seu lado. É. Que gostoso. E o travesseiro? Outro dia eu vi um cara na internet falando que um travesseiro de não sei quantos anos, metade do peso dele ele é ácaro, cocô de ácaro, ovo de ácaro. Eu acho que ele está exagerando. E eu tenho um mojo tão grande e eu falei assim, meu Deus, será que o meu travesseiro é assim? Por favor, me diga que não. Olha, eu acho que ele exagera um pouco nos 50%. Eu acho que está demais, mas eu já li. Até 10%. Eu nunca peguei. Até 10%. 10% de ácaro no cocô de ácaro? E o alérgico do ácaro está nas fezes. É por causa do cocô do ácaro, né? Nas fezes do ácaro. Tem tudo do ar, tem alérgico nas fezes. E falou que se botar no sol é pior, que aí fica quentinho e eles ficam mais felizes. Você tem que botar na sombra, sério. Eu ouvi a entrevista desse cara e fiquei impressionado. Como é que é isso? O ideal, não, para quem tem alérgico, primeiro, o ácaro que vive no travesseiro, no colchão, porque não é só o travesseiro, o colchão também, roupa guardada, edredom, porque o principal ácaro chama derma, eu vou falar um nome difícil agora, mas vou traduzir. Dermatopelefagoides, água de comer. Come pele. Então, o dermatofagoides é o principal ácaro que a gente tem alergia respiratória aqui no Brasil. O segundo é blomea tropicalis. Quando a pessoa é alérgica a blomea tropicalis, a gente fala, muda para a Europa, Estados Unidos, que vai ficar bom, porque lá não tem esse ácaro. Mas o dermatofagoides tem no hemisfério norte, tem aqui, tem em todo lugar e é o principal ácaro. E o dermatofagoides, se ele come pele, se ele precisa de pele, onde que ele vai sobreviver? Onde a gente tem, onde tem bastante comida para ele. Cochão, travesseiro, roupas guardadas, edredom. Então, quem tem alergia a esse ácaro, não pode pegar o edredom e colocar o edredom lá no guarda-roupa, porque vai estar levando pele, aí todas as roupas da pessoa vai estar cheio de ácaro. Então, e aí, qual a medida de controle ambiental mais eficiente que tem? Não é pôr no sol, não é, já vi gente falando que tem que congelar, tem que... É verdade. Não, bichinho de pelo, falando que tem que congelar os bichinhos de pelo da criança, nada disso funciona. O que funciona, o controle ambiental mais eficiente que tem comprovação científica, inclusive, é colocar capa anti-ácaro no colchão e travesseiro. Então, tem que ser capa. E tem capas hoje que são extremamente confortáveis, e a trama dela é menor do que o tamanho do ácaro. Então, o ácaro que está lá, mesmo que seja 10%, 15%, que seja, ou 50% que o cara falou de ácaro, esse ácaro não vai sair. Mas se ele não entrar, ele fica na tua cara, né? É. Não, mas aí ele não prolifera. Ele precisa, pra ele, a prolifera ele precisa de tempo. Sim, sim. De tempo. Mas não tem notícia boa, então, pra quem tem alergia, rinite, sinusite? Opa, tem. Tem muitas notícias boas. Primeiro, dá pra fazer teste, identificar o que a pessoa é alérgica, tentar melhorar o ambiente. tem medicações hoje muito eficientes pra controlar essa inflamação. E tem algumas pessoas que tem formas graves, embora a rinite seja uma doença, parece bobinha, a pessoa só fica espirrando, aquela espirro em salva, né? Que não vem, tem gente que conta. Dei 30 espirros de manhã. Esse espirro é o da... O espirro em salva é o espirro típico da rinite, alérgica. Não vem um sozinho, vem um espirro atrás do outro. Na época da pandemia, tinha uma camiseta, não é covid, é sinusite, é rinite. É rinite, é, porque a pessoa espirra muito. Então, eu queria mandar um recado pro meu amigo Ronaldo Patá, que faz espirros em salva. Pra você procurar, por favor, doutora Arianna, pra ver se a gente resolve. Tá chato já. Espirros em salva. Espirros em salva. É um indício de... Rinite alérgica. Rinite alérgica. Os dois indícios, principalmente que a rinite é alérgica, tem vários tipos de rinite, nem todas são alérgicas. Rinite alérgica, espirro em salva, e o segundo é quando, além do sintoma nasal, tem coceira no olho. A coceira no olho também é uma pista forte de que a rinite é alérgica. Tem uma outra também que você me falou que eu fiquei tão decepcionado. Aquela coceira na palma da mão. Você acha que é sinal de dinheiro. Você tem memória boa, hein, Fernanda? É alergia, meu caro. Coceirinha na palma da mão é sinal de alergia, doutora. Mas não de rinite, mas num paciente que tem alergia com risco de anaflaxia, muitas vezes começa com coceira na palma da mão. Rapaz, eu achei que ia ganhar dinheiro. Eu sempre achei. Sempre achei que coceirinha, você faz três pedidos, vem o gênio da lâmpada e te ajuda. Não, não. Mas aí na rinite, Fernando, tem formas graves de rinite, de rinocinusite. Alguns pacientes desenvolvem pólipos nasais que são cirúrgicos. Tem uma forma dessa rinocinusite com polipose nasal que é recidivante. A pessoa opera, aí daqui a um ano, um ano e meio, volta. Aí a pessoa vai lá, acha que o otorrino não operou direito. Não, a característica da doença dela é ter essa recidiva dos pólipos. E nessa forma de rinite que não melhorou com as medidas convencionais, hoje em dia tem tratamentos altamente desenvolvidos, específicos para controlar essas doenças. Porque é uma doença que parece boba, mas não é. Além dos sintomas, interfere qualidade de sono. O sono profundo, ele fica muito... O sono profundo é aquele que dá o descanso. mesmo que a gente acorda descansado. O sono profundo é muito importante porque tem a respiração nasal. Se tem muita respiração oral, é um estímulo meio que sensorial que faz com que o sono fique leve. Se você olha, a pessoa está dormindo, está roncando até, mas ela está em sono superficial. E aí em sono superficial é aquele sono de avião. Você viaja de madrugada, chega moído no dia seguinte. Então, ficar atento quem tem rinite e está acordando com dificuldade, com sonolência ou tem sonolência diurna. Tem muita relação. você não dá alguma apneia do sono também, né? Sim. A rinite. Sim. Que é uma doença subdiagnosticada também, a apneia. Muito. E causa sintomas, causa problemas terríveis, né? Na vida, no rendimento escolar ou de trabalho da pessoa. aumenta aumenta esses cardiovasculares. Sim. E só de tanta sofisticação que existe no nariz, como a doutora acabou de falar, a gente imagina essa máquina poderosa aí trabalhando a nosso favor, filtrando esse ar, aquecendo o ar, aí você respira pela boca, avacalha todo esse processo. Tudo. Tudo. Porque aí a gente não preparou esse ar para o pulmão e aumenta a nossa hiperatividade brônquica também. Então, quem tem rinite, se a rinite não está tratada, ela usa mais medicação para controlar a sua asma quando ela tem asma. Sim. Acho que aprendemos muito sobre... É, eu vou trocar de travesseiro. É, eu vou comprar essa capa. Se é para o colchão, para... Colchão e travesseiro. É. Não preciso trocar, né? Pode comprar a capa. Pode comprar a capa. Colchão antiácaro, travesseiro também? Tem, tem. Eles colocam alguns produtos que são acaricidas, mas esses produtos têm uma meia-vida, um tempo de vida muito curto. É, no máximo um ano, mas vai trocar de colchão. É, mesmo travesseiro, né? É, não. Travesseiro é... Quando você acha um, você tem que guardar. Sim. É uma coisa rara, né? Quando você achou o seu... Você não acha ele? Dá um nervoso na gente. Bom, doutora... Bom, aprendemos muito, né? Muito, muito, muito. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Foi um prazer enorme. Sempre uma alegria essa conversa. Sempre agora... Tem umas que eu guardo. Agora, a do ácaro, adorei também. A entrevista do cara me deu um nervoso. É o doutor Macteira. 50% eu me vi. Jesus! O que é isso? Valeu, doutora. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fábio. Valeu. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Obrigado.